Música 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 Bom dia Tô aqui no Gru Maria Vou subir aqui uma ladeirinha light Tô ligando pro Juarez Mas o cara não quer me atender Se eu dar fora de área o telefone Vou arriscar na bike Vou filmar aqui Que é pra Comprovar que eu tô indo Ei Música 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 Vamos lá. Vamos lá. Eu venho de bike. Aqui pra comprovar. Esse carro aqui é o Guadalho. Aqui. Entendeu? Vou continuar subindo. Dai. O que eu acho que eu não sei se viu? O que eu acho que é isso aí? Esse cara tem sapato. Meu amigo dele não consegue subir. Lá vai eu. Eu acho que é esse cara que eu tô subindo. Vamos lá, gente. We've been pilgrims on the trail of light Grape survivors at the Angel's Hell 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 Back to the promised land Back to the promised land We are back We are back To the promised land We are back Back home We are back 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 Back to the promised land We are back Oh, now Tchau, tchau.